O gosto pela música, a raiz e a solidariedade é o que motiva a comitiva Amigos e Viola a realizarem o evento todos os anos. Em 2019, na décima edição da festa, foram vendidas 328 mesas para um público vindo de várias cidades de Rondônia. São quatro entidades da cidade de Cacual, uma de Pimenta Bueno, uma de Rolim de Moura, uma de Giparaná e uma de Ariquemes. Por que essas cidades de fora? Porque a nossa festa, ela vem de mesa em todas essas cidades. Então, por que a gente não retribuir também para essas entidades de lá? Então, com isso, a gente vai trazer, levando o nome da nossa festa mais longe e ajudando pessoas que também têm necessidade nessas cidades. Como se tratava de uma edição especial, sendo comemorada uma década do evento, a comitiva caprichou na organização. Para que tudo ficasse na mais perfeita ordem, foi necessário um investimento de quase 700 mil reais. No final, o lucro foi de aproximadamente 167 mil. Mas vocês estão pensando que esse valor ficou para a comitiva? É nesse momento que entra a solidariedade desse grupo. O intuito da nossa festa, desde quando começou, que foi a primeira, sempre foi fazer a festa beneficente. Com o lucro da nossa festa, uma parte a gente segura para bancar a festa do ano seguinte e a outra parte a gente doa para as entidades. A Casa de Acolhimento São Camilo foi uma das instituições beneficiadas com a doação. O local tem 94 acolhidos, sendo boa parte acamados, idosos e pessoas com a idade bastante avançada. As despesas mensais do local ultrapassam os 30 mil reais, custeados apenas por doações e benefícios de alguns acolhidos. A Casa de Acolhimento São Camilo, ela trabalha com o acolhimento de pessoas, moradores de rua, que perderam totalmente o vínculo familiar. A São Camilo não oferece o seu trabalho a pessoas que têm família e querem deixar o seu idoso na instituição. Não, nós só recebemos aquele que realmente perdeu totalmente o vínculo familiar. Outra instituição beneficiada foi a Casa de Acolhimento Pingo de Gente. Apesar de ser uma instituição pública municipal, o local também conta com as doações da comunidade. Hoje a nossa prioridade na Casa de Acolhimento Pingo de Gente é trocar os colchões do quarto dos adolescentes meninos. A comunidade é muito solidária e ela tem sempre nos ajudado muito. As doações para as entidades marcam o encerramento da festa de 2019, mas também o lançamento para a edição do Amigos e Viola de 2020. Cuiabane Doradense, filhos da nossa terra, já estão confirmados para a edição do próximo ano. Essa festa, esse ano, ela abre com Cuiabane Doradense, depois ela vem com Delei Dorivan, aí nós temos um show, uma apresentação de Folia de Reis, do interior de São Paulo, juntamente em seguida com um show de Catira, que vem de Uberlândia, depois entra a Jaini, não, desculpa, João Mulato e Douradinho, a Jaini, depois o Manute, depois Mato Grosso e Matias, nossa atração principal, e encerra com o bailão com o Kleber e Gustavo, aqui de Cacoal. E Cuiabane Doradense também no bailão. O som da viola bateu, no meu peito doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas no mundo, que vêm num segundo a sorte morar. Trazendo...